Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti, faz do que podes dar E o cansaço já fizer teu passo vacilar Espera no Senhor, mesmo se a solidão teu peito machucar E te der vontade de ir embora e tudo abandonar Espera no Senhor Há um Deus que te ama Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Espera nele E ele tudo fará Tudo fará Espera no Senhor Mesmo se o coração angustiado está Ou ver alguém que amas longe do Senhor Anda Espera no Senhor Mesmo que suas promessas demorem a se cumprir E a vontade dele seja sacrifício para ti Espera no Senhor Há um Deus que te ama Ele tudo pode transformar Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Espera nele Ele tudo pode transformar Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará E espera nele Ele tudo pode transformar Seu amor te sustentará Espera nele Ele tudo pode transformar Espera no Senhor